Olá, Filipe! Aqui na Suíça é muito, muito frio, mas hoje é um dia muito bonitinho. Está muito sol. Olha o que chegou! Vamos abrir junto? Vem comigo! Vamos ver... Tantantantantantã... É complicado aqui... Ai, ai, ai... Ansiosa... Aqui... Vem... Wow! Fone de ouvido personalizado, agora vai ficar muito mais fácil para eu aprender. Thank you very much for your support. See you next class.